Nem tá aparecendo, né? Tira o medo do dente! Eu foda-se, né? Puta milho! E aí galera, firmeza! Olha, quem tá aqui no QG hoje! Tudo bem, gente? Com o que que eu falo? Aqui é o Patrick! Quem que é seu público? QG, não sei. A gente não tem o nome ainda, né? Não passou a ajudar? Lógico! Escreve aqui embaixo, no comentário, como vocês querem ser chamados. Os dread... Os dreadlovers, umas merda assim. Então, hoje a gente veio por um pornozão, né? Ah, meu domingo à noite é isso mesmo. Pornozão, pipoquinha. É, geralmente é isso. Eu tô acompanhando a minha esposa também, vendo. É meio que isso. Só que geralmente eu coloco um porno meu. Hoje você vai escapar. Mentira! No final do vídeo eu coloco o meu. É que eu vou colocar um que o alemão dirigiu, que tá sensacional, tá tipo trash legal. Tá, a gente vai falar de terceiros, então. A gente não vai falar de você, não vou falar. Ah, não, vou falar de terceiros do Catra! Puta, só se ela me irrita. Vou te falar, porque eu adoro o Catra. Mas ele virou meu brother. Eu não gosto de ver o pau num brother. Tá, agora fudeu. Aham. Cês tem isso. Sabe o que vai acontecer? Eu nunca mais vou me masturbar com o vídeo teu. Eu adoro ver as pepecas. Eu não vou conseguir mais me masturbar com o vídeo teu, porque cê é brother. Não tem. Alemão, tá aqui na minha frente, tá um alemão aqui na minha frente. Vou ver o pau dele, vou falar. Puta, o cara me serviu pipoca. Eu vou entrar no pau do cara, entendeu? Vou comer pipoca e vai vir. É não que vem essas, né? Escrição. É uma merda, velho. Assim, eu vou falar pra vocês. Intimidade é uma merda. Eu vou dar uma dica, assim. Não fique amigo da galera do pornô, velho. Isso aconteceu comigo. Eu fiquei amigo, porque eu tenho um canal. Você procurou isso? Procurei. Só que aí o que aconteceu? Foi bom pro meu casamento, que eu parei de ver os vídeos. Aí eu tô com a minha mulher, acho que ela que botou a galera comigo. Porque, cara, eu já vi o pau de vários... Vou mandar uns links pra você. Vários amigos meus já vi o pau. Eu não quero ver o pau de um amigo meu. É isso. Então, vamos ver o pau do cara. Tá bem legal. Da das minhas produtoras aqui. Já assistiu um filme da... Não. Não sei se eu assisti. Se eu assisti, foi um buraco de dois minutos que eu nunca assisti. Você que eu estou indo pra pular? Pra hora da dosada já. Não, mas geralmente eu ponho pra parte, assim, já que tá rolando aqui. A gente tem um filho, né? Eu posso ficar vendo a concepção de... Vamos ver. Bela fotografia. Mas o que você gosta de ver, por exemplo? Cara, o que eu gosto de ver... Assim, eu acho assim... Eles têm vários tipos de pornô. Tem um pornô que é o mais hardcorezão. Então, às vezes, você tá meio... Quer acabar tua vida logo. Tem um minuto pra viver minha vida, um pornôzão. Ou tem aqueles pornôzão meio tipo amador... Que é uma coisa meio... Sei lá. Natural dos homens. É... Tem umas coisas em mim. Eu gosto do bagaceiro. Mas você pensa na qualidade do negócio? Penso, claro. Aí eu não consigo sentir tesão quando tá muito, tipo, celular. Depende. Tem uns que eu acho muito engraçado, assim, que eu vejo. Tem uma mosca. Eu acho legal. A mosca posa na bunda da menina, vai embora. Eu analiso essas coisas. Acho engraçado. Vai ser... Tem tesão nisso? Na mosca. Na mosca? Eu gosto de mosca. Tem tesão em mosca. Tem um fetiche. Tem mesmo? Não, não, não. Se não tem, vai querer fazer uma garela. Isso aí tem. Um mosca, cara. Tem fetiche de visouro. Mas o cara bateu bem na chama geográfica. Não vai na crítica. Vai ser. Tipo isso. Legal. Mas você sabe o que eu gosto, por exemplo? Pornhub. Às vezes eu gosto de assistir porque a qualidade do Pornhub é legal. É bem melhor. O cara filma com cinema. É o porra, é o Tarantino filmando a mina. É especial. É legal. Só que eu gosto de brasileiro. Brasileira, no caso. Mas você sabe o que eu fico pensando? Ah, tiririca aí. Às vezes eu acho, por exemplo. Foi o Alemão que fez, né? Isso daí. O Alemão tem uma frustração que ele falou assim, mano, eu queria fazer um clipe foda. Aí ele não fez e ele falou, vou fazer agora com esse vídeo. Tipo, ele seria um clipe do Raimundos. Mas ele falou, não tem o Raimundos, vou botar o Catra. Tem muita maconha. Olha, claramente. Muita maconha. O mais normal é o Catra. Você não acha que tá estranho? Nossa produtora, ela tá misturando videoclipe com pornô mesmo. Essa é a proposta dela. Olha. Vamos ver aí. Já tô. No solo de guitarra tem o quê? O cara que se mascusa. O cara que você quase comeu o seu dread. Claro, você viu? Nojo. Cara, parece que eu usei muita droga. Muita droga. Posso falar um negócio? Eu já não curto filme assim. Como vai vir? Porque pra mim não é muito real. Eu não sei que essa regra de vocês seja isso. É, mas é. Eu curto a direção, eu curto a fotografia. Mas se for pra dar uma abronhada, eu falo é muita informação. É capaz de eu dançar com o pau na mão e não fazer. Eu acho. Vou acabar dançando com o pau na mão. Não, mas isso aí é tipo como se fosse uma historinha. Entendi. Mas até o sexo ainda. Mas sabe, eu acho que quem gosta de historinha é mulher, sabia? É. O homem fala foda-se. O homem gosta de sexo. O homem gosta de doença mental. Ele gosta de um cara com uma pizza. Sai a rola. Sabe assim? Mas coisa meio louca, assim. É doente. E pra gente não importa se a cena tem 16 caras e uma mulher na van. Pode estar tendo um crime ali. A gente tá, nossa, que absurdo. Porra, a coitada dessa menina. Tá indo pra Zona Leste sozinha. A gente tá assim. A gente tá foda-se. E você tem uma preocupação. A mulher gosta de se identificar mais com as coisas. É, vocês não gostam de uma coisa meio agressiva. Eu não gosto. Eu gosto. Eu acho que eu gosto de um sexo hard, assim. Mais progressivo, sabe? Não é aquele negócio que começou o sexo já com a... Entendi. Sabe o que é legal do Kata, cara? Que ele tem 1,36m. E o pau dele tem 36cm. Então ele fica meio atento. Ele é, ele bamba, ele bamba. Eu já vi isso. Já percebi isso em algumas cenas do Kata. Ele bamba. Às vezes ele bamba. E ele gozando? Eu não vejo. Só para que eu sigo. Ele gozando. Ele gozando assim, ó. Caralho! Caralho, o cara lá do Pokémon, mano. É assim que ele gosta. Você fica reparando? Tipo, cada um tem um grito de gruso. Claro que sim. Qual que é o teu grito de gruso? Ah, eu não sei explicar. Ai, caralho! Tá, testei. Quando eu tô sendo observado, eu acho que eu mudo um pouquinho, entendeu? Por quê? Do que na verdade, no... Na hora, assim. Real. Não sei, gente. Geralmente muda, né? O nosso jeito de agir. Eu trouxe uma vez por ano, não sei. Ah, duvido. Tá, três. Só temos um mamilo, né? Cadê? Ah, velho. Cadê? Olha lá, né? A pessoa tá olhando pra casa. Cadê? E pé? Você gosta de pé? Bucata ou não? Não. Ah, tá. Gosto. Gosto, gosto de pé. Mas eu não entendo esses caras que bate punheta com o pé. Fica tremendo. Ah, pé. É, pô, da outra não rola. Você tem uma coisa fora do convencional? Tipo, eu curto pandas. Sei lá. Alguma coisa que você transe, que você curte? Não, não. Específico. Por que você curte ver e que você fala, mano? Ninguém imagina, mas eu gosto disso. Ah, cara. Eu acho que eu não sou tão visual, assim. Eu gosto de ver sexo. Sim. Normal. Mas na cama eu gosto de umas caras de enforcamento. Mas foi tenso essa cena porque eles transaram com um monte de gente, assim, olhando e conversando ao redor, sabe? Dá uma broxada? Deve dar, né? Ah, deve dar, né? Homem. Tipo, eu, por exemplo, eu gosto de fazer sexo em público. Você já fez muito? Fiz. 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 Mas você sempre faz com o teu marinho? Uhum. Homem de com... hétero, sim. Com outro cara você não faria? Depende. A gente ainda não desconstruiu algumas coisas no nosso relacionamento, entendeu? Então a gente tá nesse... Mas é bizarro, porque o cara tá chupando a menina e os caras trocando uma ideia. Eu quero saber qual é o assunto que tá rolando, assim. Essa é a minha curiosidade. Será que eu tô falando? A gente tava falando de porno, não tava? Você tava aí também? Tava. Eu apareci, você não viu? Não. Tá, mas esse filme mesmo era pra ser nonsense, sabe? Tá sendo. Cumpriu o meu papel. Fala menos aí. Acho que eu nunca vi alguém comer uma menina num sofá enquanto o Darth Vader tá atrás. Nunca vi. E tem o Borá também. O Mário tá vestido com aquela cuequinha do Borá, sabe? São figurantes ou são pessoas da produção isso daí? Também. Também. Põe junto. Vocês fazem catering? Acabou? Galera, vamos lá, um roxo, feijão, vai ter um sanduíche. Acho que é que faz. Tá. Foi direta essa cena, assim? Tipo, parou. Galera, parou. Catra lambeu errado. Tem assim? Não. Não. Catra e a minha são profissionais, né? Mas tem cenas que tem que parar. Agora, a dúvida que eu tenho. Por que a maioria dos atores chupa de óculos ainda? Não atrapalha? A maioria? É. O cara que tem óculos escuros, ele chupa, a mulher tá com óculos. Por que não tira óculos? Eu também não sei. Catra tava chupando de óculos. Será que é um problema pra ele encontrar, talvez, um ponto G, alguma coisa do tipo? Olha lá, eu ali ó. Ah, atrás do saco. Vi. Passou ali rapidinho. Fiar que foi do meio. Da bola esquerda tava avançando atrás. A bola esquerda. A bola esquerda do Catra atrapalhou um pouco a sua afeição. Sentou errado, hein? Minha figuração foi atrapalhada. Imagina, olha, mão para. Galera, seguinte. Não deu pra ver a dread por causa da sua bola. Vamos botar um preventilador. Mas ó, o pau dele é bizarro, né? É grande. Você não quer que eu fale que o pau dele é muito grosso? Você não quer que eu fale essas coisas? É grosso. O que você acha do pau dele? Sério? Minha mãe tá vendo isso daqui. Minha mãe assiste direto no seu canal. Você acha que nota você daria? Eu daria zero. Sua, sua. Ai, amigo. Olha essa masculinidade. É meu amigo. É meu amigo. Vai dar dez pro pau do meu amigo? Lógico. Seu amigo, você tem que dar dez. Tá bom, vamos lá. Um belo pau, ele cumpre a função de um pau, né? Ele endurece numa saliva, de uma maneira rápida e eficaz. Isso já dá um ponto a mais e começa já no cinco. É um pau preto, um pau do fetiche feminino. Um pau preto, um pau largo. É um pau que tenha... É um pau que representa o brasileiro. Sim. O brasileiro que é capaz de acreditar nos seus próprios sonhos. Então esse pau, ele tem muito mais do que simplesmente um tamanho, uma envergadura adequada. Ele tem um sonho. Scott vai estralar, hein? Eu dou nota oito pro pau do tato. Ó. Oito tá bom, cara. Porque não é só um pau. É um conceito. Tem conceito por trás também, acho. Entendeu? É mais que um pau. É uma ideia. Mas sabe uma parada que eu percebo? Eu não falo pra você assim. Agora falando de consumidor assim. Tem cena de sexo que eu olho e falo, não tá legal. Que eu olho e falo assim... Não, porque tem uns caras que se não puser punhetas, vai falar, não, não tem peito. Mas tem horas que eu falo assim, cara, eu tô olhando na alma dela, que ela tá assim, caralho, preciso comprar feijão. Ela tá meio puta. É. Mas acontece. Dá pra ver assim. Ó, por exemplo, nesse caso, ela tá de boa. Ela tá feliz. Ela tá... Contente. Ela gosta disso. Dá pra perceber que ela gosta disso. Ela não tem problema com isso. Ela dá o seu melhor. mostra total comprometimento com a causa. Tem umas que é foda, principalmente o lésbico. Tem umas meninas lésbicas que tão tipo... Tipo, na buceta assim, aí olha pra câmera com aquela cara tipo, nossa, como eu queria que fosse um pau. Vem pra cá e fala você também. Como que eu queria que fosse um pau e tal. Ah, ela não queria. Tá. É, tem atriz que não é bissexual e faz cena com mulher. Entendi. Aí não tem graça, né, velho? Entendi. Ela não tá... Ela tá sentindo falta de algo a mais. É, eu sei. Essa dedada no cu, por exemplo. Deixa eu fazer uma pergunta. Uma pergunta assim, técnica. Essa dedada no cu que aparece de repente assim, ó. Como quem não quer nada. Tá no roteiro ou é uma coisa meio liberdade poética? É, liberdade poética. Ou tem uma coisa assim, o alemão fica puto. Não tá no roteiro, dedo no cu. Vamos acabar cedo. Não, geralmente tá no roteiro quando tem. Mas tá escrito, dedo no cu, como é que é? Não, a gente conversando. A gente conversando, a gente conversando. Tem tipo, vem pra cá, depois vem pra cá, vira, você vira, pula. Tem, posições. Três pulinhos. Não, não. Mas assim, você tem um... Não detalhadamente. Ah, não tem detalhadamente. Não. É só assim, ó. Vai ter uma chupada aqui, vai ter outra chupada aqui. E tem um cronômetro na frente de vocês pra vocês saberem o tempo ideal pra cada posição? Ah, a gente... O hélice assim, ó. É. Entendi. Ele é tipo manobrista. É, a gente fala, vai, muda. Entendi. Muda. Só pra explicar o que tá acontecendo, ela tá fazendo a famosa cavaleada, né? Cavaleada. É porque o cara fica fugindo. Eu gosto das caras do... Do Gabriel. O cara parece que ele tá carregando um saco de cimento enquanto trans. Eu acho interessante isso. Ele mostra esforço, mostra... Tá fazendo força. É, ele mostra a identicação. Você não faz força também enquanto tá trabalhando? Ah, não sei mais. Eu fico parado já. Coisa acontece naturalmente. É furosmosa as vezes que eu tenho. Por pensamento, só. Ah, às vezes eu falo, ó, tô te penetrando lá, tô... Eu tenho um aplicativo, que é o iPhone. É tipo Joy, velho. É tipo Joy, só na imaginação. É o iPhone, que é o aplicativo. Que eu falo, ó, tô te comendo, hein? Ela, uau, também. Vou gozar. Obrigado. Em breve. Caralho. Mas e Joy, você curte? O que que é Joy? É tipo poeta guiada. Tipo, não, é poeta guiada. Nunca viu. Esse eu não conheço. Ah, não. Com uma poeta guiada. Vou te mostrar um. Me preocupa saber se a casa não é do Catra, porque ele tá sendo muito invasivo na festa. Né? Porque ele tá transando com uma convidada no sofá. Mas você viu a história? Vi. Ele tava com um ticket. Isso eu pensei. Aí ele entregou pro barman. Não é dele a casa. Não. Ele tá curtindo uma festa. Tá. Agora, imagina, você vai no McDonald's e transa. Ah, essa cena é legal. Que cara. Que cara. Fala. O Dati vê que não tá ligado, né? A cara é que a carinha dele. A carinha dele. Era muito bom. Caralho demais. Tipo, por exemplo, eu não tenho tesão vendo essa cena, porque eles são meus amigos, verdade. É o que eu tô falando. É. Eu joguei bola com o Cato um dia. É difícil. Eu não posso jogar bola dele agora. Entendeu? É meio estranho. Não é o carro. Mas ainda não tá conhecendo, né? Pra a próxima vez... Olha lá. Na gozada. Fez aquele barulho que você falou. Olha. Pelo que eu entendi, eu meio que não afendi. Ah, a gente cortou a gozada dele nele. Não vai aparecer a gozada dele. Por quê? Porque... Como que é que foi? A gente não conseguiu pegar e aí a gente meio que cortou antes. Mas não precisa. Assiste depois no meu canal. Não precisa gozar. Assiste depois. Pede pro Alemão assistir. Eu e o Rafinha Abaço analisando filmes por nós da Brasileira. Por favor. Acabou. Era uma festa surpresa. Não, é que quando eles gozaram a gente comemorou. Quando ele gozou a gente comemorou. Ah, e vocês cortaram. Ó. O famoso... Não sei se não é. Time Lapse. Time Lapse. Cara, já pensou que faziam um filme pornô com Time Lapse? Transando em Time Lapse? Isso é maravilhoso. Você pode fazer o cara voando com a menamina. Pensa nisso, Alemão. Tô te dando uma ideia de ouro. Caralho, o cara tá com depressão? Não, aí o cara... O áudio chega. A câmera chega. Desconstruir uma realidade ali. Caralho, o Alemão é bom, velho. Eu acho que o Alemão tá querendo sair do pornô, viu? Sinto isso. Ele tá fazendo uma coisa muito Birdman. Birdman. É. Plano-sequência muito Birdman. Inclusive, excelente filme, ganhador do Oscar de Melhor Filme no ano de 2016. É, a gente tá querendo usar esse pinto em várias outras produções, sabe? É como se fosse um... um ícone. É, tipo... uma marca, né? E aí, o que você achou? Achei a direção muito boa, se for pra falar. A direção muito boa. Eu achei o enredo confuso. Muito confuso. Muito confuso. É... Parecia uma viagem lissérgica. Talvez, pelo Alemão usar, talvez, entorpecente que eu ainda não utilizei na minha vida. Ele estava numa viagem e talvez seja um sonho dele num sexo durante uma festa fantasia numa casa que não é dele. Foi o que eu senti nisso do filme. Eu senti um pouco de descaso com o dono da casa. Porque teve uma festa... Ele estava presente, ele estava presente. Não, mas teve uma festa, teve sucos, teve bebidas, teve sexo e o protagonista do sexo, que é o Cartra, foi embora. Eu não senti ele limpando. E, às vezes, eu acho que falta isso um pouco no pornô. Falta um ensinamento. Transou? Vamos limpar. Vamos limpar. Com ciência, galera. Lavar a mão. É verdade, eu já peguei várias camisinhas dos outros. Entendeu? Quer dizer, machismo. Deixa eu te perguntar, o que é o Joy? É uma punheta guiada? Mas como é que guia uma punheta, se não a punheta? A menina vai falando, vai contando uma narrativa. Ela vai falando com você? Tipo, vai mão no pau. Eu não vou por o meu, não. Ah, não. Quero ver o teu. Ai, gente, não dá risada. Porque eu não sinto tesão em Joy. Daí eu assisto e dou risada, velho. Mas vamos ver, viu? Eu acho engraçado. Vai ser engraçado a gente vendo junto e você falando disso. Ai, mano. É a minha primeira punheta guiada. Ai, gente. Minha primeira, quer dizer, ela teve 36. É, é, é. Ela ganhou 36 punhetas no Brasil. Tá gravando? É. Mas você não fica pelada. Ah, eu mostro as tetas, ó. Mas é tanto tempo que a gente não se vê. Caralho. Você tava esperando, tá? Eu sei que você tava esperando. Caralho, você sabe como é que é o cara que tá aqui. Eu sei que você tava me esperando. O cara... O cara conversa com você. É. Eu gosto de brincar. Gosto. Eu tô respondendo. Ai, mano. Tinha um beijo. Oi? Pode deixar. Hum. Eu não tinha. Bem. Bem. Mas tem gente que não sabe bater por enteciais. Não tem isso. É. É aqui. É assim? Põe a mão no pau, cara. Primeiro abra a calça. Que bom. Eu tô vestindo pra vocês. Cara, tá me dando uma breve excitação, porque... Você gostou, Alá? É legal. Tá vendo? Eu acho que eu acho que eu acho que eu. Mas eu ia ficar puto uma hora. Falar, Adredi, vamos, caralho. Porra. É, então. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Você já assistiu o Rei Leão? Sabe assim? Tá muito batendo papo. Sabe que o Simba morre? Você podia dar uns spoilers no meio e foder a punheta do cara. Nossa, que sacanagem. Faz de uma... mano. Simba morre. Faz um bullying. Faz um punheta bullying. Oi, tudo bem? Tá com tesão? É. Transmata todo mundo. Caralho! Não! O que vocês acham dessa ideia, gente? Eu sei de Leão. O que vocês acham dessa ideia? Caralho, filha da cu. Você fica dando só spoiler de filme. Gostei. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco de Noviça Rebelde. Mas posso dar uma tinta de verdade? Vou dar uma pausa. Eu fiz isso no CQC. Eu vou pedir pra você fazer isso. E eu quero que você faça isso e a gente vai viralizar isso. Vamos viralizar o vídeo? Vamos, vamos. A gente tá criando um viral. Eu e a Dred, nesse exato momento, é a Leão está de prova. Sabe o que eu fiz no CQC? Eu fui no prêmio Sexy Hot. Hum. E aí eu falei assim, cara, as pessoas compartilham muito putaria. Todo mundo. Todo mundo tem 90 grupos de putaria. É isso. O WhatsApp é pra ver putaria. A gente conversa às vezes, mas é pra ver putaria. Aí eu pensei, já que a gente tá compartilhando putaria, por que a gente não deixa uma mensagem positiva pro mundo? Lógico. E eu comecei a pegar, eu peguei a Fab Thompson. Ai, puta que pariu! A Angel Lima. E mais uma que eu não lembro. Que ela fazia um strip enquanto ela assina a história do Brasil. Porque o cara tá assistindo, tá ficando de pau duro, mas tá aprendendo. Você sabia que em 1988... Será que as pessoas batem punheta? Bateram? Vai chegar e... Posso falar? Então, ó. Faz um vídeo com a Dred fazendo um strip. E ela falando, ensinando alguma coisa tipo da constituição. Alguma merda. Eu duvido que esse vídeo não viralize. Você ensinando português. Eu vou fazer. Mais com I é soma. Mais com S é adversativo. É um advérbio de... Faz isso. Ensinando brasileiro. Porque, mano, vai chegar em todo mundo esse vídeo. Então o cara aprende que mais com I é soma. Mais com S é advérbio. Faz isso? Eu acho. Acho que vai ser uma boa. O que vocês acham? É bom isso? Eu acho ótimo. Criamos um viral. Senhoras e senhores, assim que você receber esse vídeo, compartilha. Boa. E manda no grupo da família. Manda no grupo da Dona Inês. Que é a sua avó. É isso então, cara. Obrigada. Então compartilhe. Ah, deixa eu falar. Vai ter um vídeo seu, comigo. Maravilhoso. Que eu não estou entrevistando a Dred. Estou entrevistando Vitória. Vitória Schreiber. É Schreiber? Schreiber. Caralho. Alemão. Vitória Schreiber vai estar no meu canal no YouTube. Onde eu entrevisto os bastidores e a desconstrução mental dessa pessoa. E ficou muito legal. Ainda não filmamos. Mas eu sei que ficou muito legal. Porque ela é muito legal. O alemão também é muito legal. E tem o Abibulli também. Fala aí. Em breve o Abibulli com o Dreadholtz. 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 É nóis, cara. Deixa o like. Deixa o like, compartilha. Se inscreve no canal. Ninguém faz isso. Ninguém compartilha. Ninguém compartilha. E também tem pessoas que não se inscreve. Sabia que é 80%. Perfeito. É os caras que falam. Não sei se eu vou gostar desse canal. Todo dia. Todo dia tá lá. Aqui. Beijo. Ha, 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 ha. Tchau, tchau.